Hadesote, sempre trazendo novidades. Todos os dias o Hades Boss nasce com loots incríveis. Além disso, aos domingos ele dropa um pix de 100 reais para um jogador aleatório. Bosses com todas as mecânicas do global, quests sem precisar fazer acessos. Tudo isso além de batalhas épicas pela sonhada conquista do Hadesote pelo seu time. Lançamento em breve todas as funcionalidades do Summer Update 2022 do global. Crie sua conta em www.hadesote.com.br. Hadesote, sempre pensando em você. Eu tenho essa ideia de canta. Canta. Canta, canta, canta. Meu Deus do céu! Por um... Canta. Canta. Gift cards para você não perder o seu filme favorito, recarregar aqueles divas no Free Fire ou então aquela skin no seu jogo preferido? Conte com a gente. Vem para o Rei dos Coins. Acesse agora. Link na descrição. Chiba Blackjack. Aposto que suas coins ganhem muito dinheiro. Agora com o novo sistema de abrir caixas. Tente sua sorte e fature muito as Chiba Coins. Sistema de Crash Game. Não deixe o dragão de pegar. Incluindo o sistema de Blackjack, roleta, gol game e muito mais. Conheça também Sport Bet. Aposto que nos jogos ganhem muitas coins. Novo jogo Coin Flip. Escolha um lado da moeda e desafie seus amigos. Acesse ChibaBlackjack.com Tudo 100% seguro. Acesse agora. Link na descrição. Brá! Bora! Não deu certo? Pronto. Acabou-se. Acabou-se. Pronto. É isso mesmo. Homem... Homem... Cara, deu uma ué rapaziada, matou o boys, mano. Ai, que burro, dá zero pra ele. A Disney World, a famosa Disney World. Ai, que burro, dá zero pra ela. Ai, que burro, dá zero pra ele. Que burro. Dio do céu. Ah, vai se furtive. Véio! Morrei Morreu os três? Morreu os três? Meu amigo Tomaram o cu, velho Ah, é Zero de dois Zero de dois Puta que pariu Zero de três Quer me amar? Bem, então, eu vou gostar Todos os altos e os altos Não, você nunca vai ser o mesmo Eu não quero realmente te assustar, mas eu não posso controlar a dor Se você estiver por minha lado, talvez nós podemos estar bem Ok, ok, talvez você possa ser o muda Eu preciso hoje Eu prometi que eu vou me revelar Dessa forma, eu realmente espero que você Você se desce, velho Por toda a dor Eu sei que você está tão feliz Isso Isso Tá atrapado Morreu, morreu Ai, 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 ai Nossa, mano Toda pra fôr por isso, cara Transcrição e Legendas por Querida Cristina de Souza Amém. Nossa, velho, eu tava segurando na pote, velho E matei, velho, não acredito Ai cara, duas mortes do mesmo jeito, no mesmo dia Mãe é foda, velho, você explodiu, viado Tier 1 é difícil ativar, Tier 2 É mesmo assim, vai gastar dinheiro, tá ligado? Ah, dropei Cobra Rod Ai, você virou isso, velho Cobra Rod Com você, eu não me sinto muito tranquilo Eu posso sentir a dor dentro da minha palma Play with me like cat and a string You don't understand the pain it brings You don't ever wanna give me wings You don't ever wanna set me free You know I'm addicted to you And it's twisted, you've been gifted with the evil for do Got me coming back for more, even when I'm so sweet Dulls full of pins, pierce my heart straight through Cadê, cadê, cadê I got issues in my head I like you in my bed I like you in my bed But you keep me on red Oh, everything is like a test I don't have any mana I don't have any mana Yay Yay So if I play dead, will you regret Everything that you did, that you said I don't think you understand what you're doing And my heart's black and blue from the bruising I feel like when I'm with you I'm losing I feel like you think that this amusing Sitting there gaslighting and confusing Was it me? Is it me? Am I deluded? I'm the one who's always sorry The conclusion Even though I offer all of the solutions I wish you loved me like I love you It's stupid When I'm alone with you I never feel lucid I wish I wasn't struck by Cupid I wish when I first saw you I knew this When I'm with you I feel so useless I feel diluted, my heart's been wounded Silhouettes of you are like a time Never really know just what you want With you I don't ever feel calm I can feel the sweat inside my palm Play with me like cats and a string You don't understand the pain it brings You don't ever wanna give me wings You don't ever wanna set me free 3 What if I did down? And I played that How to change Two seasons Three seasons Do you love the world? How to do that? Can you reach me? I don't care Did you love the world? This rest is of my sport I think I need to tap